Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e no vídeo de hoje eu trago uma lista super especial com livros 5 estrelas favoritos e que eu acho que todo mundo deveria ler. Sim, é nesse estilo mesmo. Todo mundo deveria dar uma chance pra essas histórias. Não sei se vocês sabem, mas dia 23 de abril é o dia mundial do livro. Por isso eu pensei em montar essa lista temática com esses livros que eu acho que deveriam ser fenômenos mundiais, alguns deles até já são, mas daquele tipo de literatura que muda, que transforma, que envolve o leitor e que sim, todo mundo deveria ler. Pesado, né? E a ideia é comemorar o dia mundial do livro lendo histórias maravilhosas. Por isso não só eu criei essa lista, mas também o Submarino, que está no mês do livro, um mês super especial por lá, também preparou condições incríveis pro dia mundial do livro. Sério, gente, são condições que assim, já fica atento que quando acabar esse vídeo você vai querer correr pro Submarino comprar todos os livros que estão na sua lista de desejados, que são aqueles que prometem 5 estrelas e favoritos. No mês do livro do Submarino, usando o meu cupom, que é esse aqui, PAOLA LIVRO, você garante condições super especiais, porque são condições progressivas. Comprando um livro, você ganha 10% de desconto. Dois livros, você ganha 15% de desconto. Três livros, você ganha 20% de desconto. E só no aplicativo do Submarino, comprando 4 livros, você ganha 25% de desconto. Ou seja, essa lista que eu montei aqui é perfeita pra você escolher livros maravilhosos e correr pro site do Submarino comprar suas próximas leituras. E claro, usando o meu cupom, que é PAOLA LIVRO. Vale lembrar que essas condições são especiais pra livros que são vendidos e entregues pelo Submarino. Todos os detalhes vão estar aqui na descrição desse vídeo e o link também pra você aproveitar. Corre, gente, sério. Vamos aí aproveitar esse dia mundial do livro da melhor forma possível. Agora vamos pra lista. Já vou avisar vocês que eu separei seis dicas. Alguns livros são novos, figurinhas novas aqui no canal. Eu não quis repetir tanto as indicações. Mas, gente, é difícil quando a gente fala de livros favoritos e que todo mundo deveria ler. Mas, enfim, já vamos começar com um livro que eu terminei recentemente. Foi a última leitura que eu fiz e eu me acabei de chorar. O quanto esse livro é emocionante e ele ensina do início ao fim. E eu tô falando de flores para Algernon. Sim, acho que todo mundo que leu esse livro coloca ele como favorito. Coloca ele como nessa classe de que todo mundo tinha que ter contato com essa história. Não é à toa que lá fora ela é uma leitura obrigatória nas escolas. Porque é um livro extremamente bem escrito pra te fazer crescer através da leitura. Aqui a gente vai conhecer o Charlie, que tem 34 anos, se não me engano. E que há 17 anos trabalha ali dentro de uma padaria. Ele tem, naquele convívio, pessoas que ele dita como seus amigos. Pessoas nas quais ele convive. São com essas pessoas que ele tem ali, né? A sua rotina diária. E também com a sua professora. O termo que ele usa, eu acho que isso é uma das coisas mais dolorosas do livro. São os termos que ele usa pra se referir a ele mesmo. Que é a escola de retardados no qual ele estuda. Ele tem essa ânsia de ficar inteligente. Porque ele acha que quando ele ficar inteligente, ele vai ter amigos de verdade. Ele vai conseguir manter conversas de verdade. E o sonho dele é ser inteligente. Aqui a gente tá em uma relação distópica, futurista. Porque existe, né? Está sendo estudado cientificamente. Uma cirurgia que aumenta o QI das pessoas. E o Charlie, em determinado momento, ele vai começar a fazer estudos e provas. Pra entrar nesse programa e passar por essa cirurgia. Por isso, todo livro é narrado em forma de escrita, né? Ele vai fazendo relatórios de progressos. Escrevendo dia após dia. O que aconteceu. Quais foram as emoções. O que ele vivenciou. E por que ele quer tanto passar por essa cirurgia. A gente vê ao longo do livro, é um reflexo da sociedade. A gente vê esse personagem, como ele é marginalizado dentro da sociedade. Como ele é excluído. O preconceito que ele sofre. Mas acho que o mais chocante pra mim, o que mais emocionou. Foi o quanto nós, seres humanos, somos extremamente cruéis. Com as pessoas ao nosso redor. E como pra o nosso divertimento. Não. Na verdade, o termo é como a gente se diverte. Em fazer os outros de tolos. Ai gente, eu não sei nem quais termos usar aqui. De quão impactante foi. Tem uma cena em especial. Que logo ali, né? Nos primeiros 16 ou 20% do livro. Que os melhores amigos do Charlie Casson dele. E foi tão, tão cruel. Porque a forma gentil como ele enxerga o mundo. Ele tem certeza que aquelas pessoas que estão zombando dele. São seus amigos. São pessoas que, na verdade, só querem o bem dele. E a gente vai ver a construção dessa elevação de QI. E também o momento de choque. No qual ele vai entendendo com quem ele realmente pode contar ao seu redor. Tem também aqui um paralelo com o Algernon. Que é um rato de laboratório. Que também passou por essa cirurgia. Que o Charlie vai ser submetido. Ele fica se comparando com esse rato. Eu acho que vocês já viram muito falar sobre esse livro. Nas redes sociais. Mas, principalmente no YouTube, ano passado. Ele foi um livro que teve um grande boom. E agora eu entendo o porquê, sabe? Ele fala muito sobre a crueldade humana. Sobre o como a gente tem aspectos tão cruéis na nossa mente. O quanto a gente caçou a zomba, a menospreza. Diminui as outras pessoas pra se sentir maior. E o Charlie é um personagem que inspira muito a gentileza. E as mudanças que ele vai se transformando. Que ele vai passando ao decorrer da narrativa. Trazem reflexões que eu acho que são muito pessoais. E que tornam esse livro muito único. Eu sinto que cada leitor vai enxergar aqui de uma forma diferente. Mas se você se abrir ao processo de leitura desse livro. É impossível não sair modificado dele. É impossível não sair transformado. É impossível não sair mais empático aqui. Porque realmente é sobre isso. É sobre empatia. É sobre você se colocar em um outro papel. E parar de olhar só pro seu umbigo. Leituras assim são muito transformadoras. Então eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Uma coisa muito legal aqui. É que a escrita do Charlie por causa do QI dele. É uma escrita com muitos erros ortográficos. Isso pode talvez causar um pouco de resistência na leitura inicial. Mas é maravilhoso, gente. Nada aqui foi posto pra não gerar algum pensamento no leitor, sabe? Então é realmente sobre você pensar e aprender com essa história. Eu chorei do começo ao fim. E virou um livro assim... Que me transformou. E que está me tornando uma pessoa melhor. Ainda sobre ficção científica. Mas na verdade aqui com um toque um pouco mais distópico. Porque foca muito mais nesse mundo futurista. Eu preciso falar de Fahrenheit 451. É um livro que eu já falei outras vezes aqui no canal. Eu me sinto mal por não ter gravado uma resenha dele. Assim que eu terminei essa leitura, eu precisava ter falado mais sobre os detalhes aqui. Mas fica de novo o apelo de que eu acho que é um livro que todo mundo deveria dar uma chance. Primeiro, porque ele tem esse toque distópico de ficção científica. Mas ele é muito fácil de ser lido. Então ele é um bom livro pra você iniciar um gênero literário diferente. Pra você se desafiar a ler algo diferente. Ele tem um contexto histórico aqui do momento pós Segunda Guerra Mundial. No qual ele foi escrito. Que traz algumas reflexões sobre censura, sobre política. Que eu acho que são muito importantes. O autor deixou muito aqui um tom subentendido de Por que que o governo quer censurar a literatura? Por que que ele quer censurar o que eu escrevo? Então é uma reflexão aqui de pano de fundo que é importante. Mas a história em si é muito libertadora. Porque vai falar sobre o poder dos livros. E na verdade o poder de você ser um ser pensante. Eu acredito muito que literatura é isso. Cada vez que você mergulha num livro. Independente dele ser clichê ou não. Você tá se abrindo a pensar. A pensar. Será que eu teria a mesma escolha desse personagem? Ah, será que esses preconceitos aqui não estão errados? Ou será que eu também carrego esses preconceitos assim como esse personagem? Será que eu também sou assim? Será que eu também apontaria o dedo nessa situação? Então você se coloca em uma posição de um outro ser. E começa a refletir sobre si mesmo. Sobre as suas escolhas e sobre a sociedade. E aqui é exatamente sobre isso. A gente vive em uma sociedade que não quer que o ser humano pense. Quer que o ser humano siga um padrãozinho dentro da caixa. Você só pode fazer isso. Você só pode falar com tais pessoas. Você só pode trabalhar em tais profissões. Em tais zonas. E aqui os livros foram proibidos exatamente por isso. Porque eles desafiavam o pensamento crítico. Eles desafiavam o leitor a sair daquela realidade. Daquela zona de conforto. E querer mais. Até mesmo os romances. Que aqui até tem uma brincadeira, né? Com alguns leitores de romance. Como eles foram parando de ler esse livro. E foram parando de experimentar emoções diferentes. Então é um livro, gente, muito potente. Sobre o poder da literatura. Sem contar que ele tem um frenesi. Um ritmo muito gostoso de narrativa. Porque ele tem início, meio e fim, sabe? Tem esse personagem que ele trabalha como bombeiro. Queimando livros. Então ele trabalha pro governo. Queimando livros. Ele vai na casa de pessoas que tem livros. E queima. E... Ai, sério, gente. É... Ai, meu Deus do céu. É assustador. E aí, de repente, ele vai começar a se questionar. De tipo... Peraí, por que eu tô queimando esses livros? Por que o governo quer que as pessoas não leem? Pera, lê bom. E aí tem esse clique. E tem a partir desse clique. O governo atrás dele. De tipo assim... Cara, você não pode. É... Não pode ler. Não pode apoiar a literatura. Então... É muito legal. Eu, sério, amei. Assim... Ai, eu acho que é um livro completo. E me deu um start pra ler mais ficção científica. Agora, ficção histórica. Que é um outro gênero que eu gosto muito. Eu sou apaixonada. Tem várias autoras que eu acompanho assiduamente que escrevem esse gênero. Mas, recentemente, eu voltei a ler mais da Christine Hanna. E fiquei encantada com Os Quatro Ventos. Esse livro, gente, ele foi o livro mais vendido de ficção em 2021 nos Estados Unidos. Ele vendeu cerca de 2 milhões de exemplares em um ano. Ou seja, é muita coisa. A Christine Hanna tem vários romances nesse quesito histórico maravilhosos. Tem o Roussinol, por exemplo, que tá sendo adaptado pros cinemas. Que é muito bonito também. Mas esse livro, em especial, ele trouxe um cenário histórico que eu nunca tinha acompanhado. Que vai falar sobre a depressão. Sobre a seca nas planícies. Ele vai falar sobre o começo ali do movimento sindicalista. E ele vai trazer tudo isso através de uma figura feminina. Que é extremamente reprimida pelos seus pais. E que vai ter que passar por muitas coisas. Que são quatro ventos. Quatro fases. Quatro grandes momentos da sua vida. Pra, de fato, se conectar com ela mesma. Acreditar que ela tem uma voz que é digna de ser ouvida. Aqui, acho que foi um livro que mexeu muito comigo por vários aspectos. Primeiro, por causa da parte histórica. Que, sabe, abriu meus olhos pra muitas coisas. Segundo, porque a figura dessa personagem feminina é muito dolorosa. Mostra um tipo diferente de força. A gente tá acostumado com aquelas mulheres que já vêm prontas, né? Extremamente fortes. Que estão prontas pra lutar pelo que elas acreditam. Mas aqui a gente tem uma mulher que cresceu ouvindo na própria casa que ela não era nada. Que ela não era ninguém. Que ela era feia. Que ela não servia pra nada. Que ela tinha que se esconder. Que ela tinha que se calar. Então, ela é reprimida. E até o momento dela chegar a encontrar a sua própria força. Se admitir como uma mulher forte leva muito tempo. E é maravilhoso. Tem a parte de maternidade também. Porque é um livro que vai ser narrado tanto pela protagonista mãe. Como também, em determinado momento, pela sua filha adolescente. E aí, gente. É um livro que me fez chorar muito. Porque essa relação mãe-filha... Fala sobre abandono parental. Que também foi outra coisa que me emocionou. E essa parte sindicalista também, sabe? De você lutar pelos seus direitos. Fala muito sobre preconceitos aqui. De classes. Preconceito social. Enfim, é um livro riquíssimo. E que eu acho que desafia o leitor a aprender com o passado. Pra não cometer os mesmos erros no futuro. Principalmente quando a gente fala sobre viver em sociedade. Ainda de ficção histórica, Paxinco é um outro livro. Que eu também me arrependo de não ter gravado um vídeo só sobre ele. Acho que é um livro que traz muitos ensinamentos. É um livro que traz muitas reflexões. A adaptação já está disponível na Apple TV. Comecei a assistir e está muito, muito, muito incrível. Deixaremos fotinhas pra vocês. Sério, é o tipo de adaptação. Que faz com que você mergulhe em um período histórico. Mergulhe na mente dos personagens. E falando sobre Paxinco, é muito legal. Porque a gente tem várias gerações de pessoas narrando essa história. A gente tem também uma parte social e cultural do Oriente. Que é muito diferente da nossa. E que gera um choque cultural importante. Pra que a gente reflita sobre relacionamentos abusivos. Sobre relacionamentos parentais. Que não são ideais. Sobre a figura feminina também. Uma figura feminina que é constantemente diminuída. Que é constantemente rotulada. Que se submete a relacionamentos amorosos. Que são abusivos. Mas que fazem parte da sua realidade. E como se fossem aceitáveis. É um livro que traz muitas reflexões culturais. E faz você pensar sobre outras coisas de novo. Sabe? Sair do seu mundinho. Da sua zona de conforto. Mas também é um livro que foca em pessoas. Então ele tem muita emoção. De reencontro. De se apaixonar. De ser mãe. De ser abandonado. De abandonar também certas coisas. Pra seguir em frente. Sobre morte. Sobre luto. É um livro cíclico. Que se passa muito tempo acompanhando. Uma jornada familiar. Uma jornada de gerações. E exatamente por isso. Você se apega aos personagens. Você apega às emoções. Que eles estão vivenciando. É muito fácil você se ver nessas emoções. Se emocionar. E aprender através delas. Eu gosto muito desse tipo de narrativa. Que tem um plano de fundo histórico. Mas que foca nas pessoas. Que vai trazer pessoas que não são perfeitas. A gente tende a julgar muito, né? Buscar personagens ideais. Que vão sempre escolher os melhores caminhos. Que vão sempre escolher as relações mais saudáveis. Mas eu acho que esse livro mostra muito sobre o que é a vida real. A gente também faz escolhas erradas. Livro extremamente potente. Muito emocionante. E que mexe com o leitor. Porque faz a gente refletir sobre como é importante quebrar correntes do passado. Como é importante você se afastar de pessoas que te fizeram mal. E mesmo que essas pessoas sejam da sua família. Então é um livro bem doloroso em alguns pontos. Mas que exatamente por isso é emocionante. Maravilhoso e riquíssimo. Bom, eu falei de distopia. Eu falei de ficção científica. Eu falei de ficção histórica. Eu falei muito sobre cultura. Mas eu queria muito trazer um romance contemporâneo aqui. Que é 5 estrelas. E que eu acho que deveria ser lido também por todo mundo. Que gosta de romance. E vamos falar de romance adulto, tá gente? Então fica aqui bem claro. Desde já que nós estamos falando de um romance para adultos. Que é o Acorda para a Vida, Chloe Brown. Eu acho que esse livro. Tanto esse quanto o segundo volume da série. Vamos deixar aqui a capinha para vocês. Vale dizer, né? Entre parênteses. Que é uma série familiar. Então a autora vai trazer a história dessas irmãs. Se apaixonando. Estou muito ansiosa para conhecer logo o livro da terceira irmã. Que eu acho que vai ser... Ah! Mas enfim. É muito legal. Porque a gente tem um romance contemporâneo. Com todos os seus clichês. Com todas as suas previsibilidades. Com muita, muita sensualidade. Eu estou falando de cenas de sexo muito bem escritas. Que não são chatas de serem lidas. Mas que são, né? Bem explícitas. Só que é um livro, gente. Com tantas, tantas camadas. E a gente está falando de uma protagonista. Que tem fibromalgia. Que é uma condição crônica. No qual você sente muita dor. Estamos falando de um personagem masculino também. Que passou por um grande trauma. Passou por um relacionamento abusivo. Então ele precisa se curar de várias formas. E esses dois vão caminhar juntos. Vão se conhecer. Vão se apaixonar. E esses dois vão ter aquela parte cíclica do cão e gato. De se aproximar. Como, né? Ai, são amigos. E de repente se apaixonar. Mas, mais do que o romance que é construído entre eles dois. A gente vê os dois personagens como indivíduos crescendo. Isso é uma coisa que eu gosto muito em romances contemporâneos mais atuais. Porque eles trazem todo esse clichê que a gente ama ver nesse tipo de história. Mas ele não anula os seus personagens como indivíduos. A Chloe vai se apaixonar? Vai. Mas ela também é um indivíduo. Que vai mostrar todas as suas facetas. Todas as suas inseguranças. Vai precisar de ajuda muitas vezes. E que vai lutar pra ser ouvida. Pra correr atrás dos seus objetivos. A mesma coisa com o Hedge. Que também é um personagem que tem muitas facetas. Que vai se envolver. Que vai correr atrás da Chloe. Porque ele vai se apaixonar muito antes que ela. Mas que também tem coisas pra curar. Principalmente no seu último relacionamento. Mas coisas familiares também. E que tem tanto a contar. Principalmente através da sua arte. Da sua parte profissional. Que tá completamente desestabilizada. Sério, gente. É muito bonito como a gente vê esses dois personagens crescendo. Antes de de fato darem um passo pra um grande amor, sabe? Claro que as coisas caminham juntas. O crescimento individual. Junto com o relacionamento dos dois sendo construído. Mas enfim. Eu acho que isso aqui pra mim mostra. Como o romance contemporâneo. O mesmo romance contemporâneo com sensualidade. Consegue ir além. Sem deixar de ser divertido. Leve. Gostoso. E coração quentinho. Sério. Leiam os livros dessa autora. Ela escreve muito bem. E por último. Vocês sabem que eu tenho gostado muito de falar de HQ aqui no canal. É um gênero literário que eu tenho consumido muito. Que eu tenho me aventurado demais. E um dos que eu me propus a ler esse ano. Foi Desconstruindo Una. Eu tinha visto vários comentários de que esse era um HQ. Uma das melhores já publicadas. Dos prêmios que foram ganhados. Das pessoas lá fora que comentaram muito essa história. Mas eu acho que eu não tava muito preparada. Porque eu vi aqui. É um livro bem forte. Talvez pra 18 anos. Mas eu acho que é muito importante ser lido. Pra a galera de 16 anos. Porque ele vai falar sobre violência contra a mulher. E vai falar sobre o quão difícil é. Essa violência que cala. É você não conseguir espaço pra ser ouvida. Porque as pessoas simplesmente ignoram. Elas não acreditam em você. Elas sempre minimizam a voz da mulher. É um livro tão forte. Porque a gente vai ver a Una. Essa figura. Que vai sendo calada. Que vai entrando em um processo constante de abuso. De violência. Exatamente por ser diminuída. Por ser rotulada. E você sente na pele. Você sente na pele o que ela tá vivendo. Você sente a dor. E algumas cenas de violência. São tão dolorosas. Porque você consegue sentir que são palpáveis. São reais. E que muitas mulheres. Assim como a Una. Já foram constantemente rotuladas. Abusadas. Diminuídas. Caladas. Quantas pessoas não acreditaram nessas mulheres. Em suas vozes. Simplesmente por elas serem mulheres. É um livro muito potente. Fala muito sobre violência. E que eu acho que precisava ser lido por todo mundo. Precisava ser debatido nas nossas escolas. Precisava ter uma parte social dessa história. Porque realmente. É sobre uma leitura que vai fazer com que você enxergue a nossa sociedade. E como temos muito ainda pra lutar. Muito pra conquistar. Como é doloroso ser mulher às vezes. É um livro extremamente potente. Mas muito, muito, muito cruel. Do tipo que a gente chora. A gente sente angústia. A gente precisa parar de ler em alguns momentos. Porque acho que todo mundo consegue se ver no lugar da Una. Que isso. Isso torna esse livro tão potente. E é isso, gente. Essa é a nossa lista. Poderia falar de muitos outros livros aqui. O Retrato de Dorian Gray. Orgulho e Preconceito. Persuasão. Existem muitos outros livros. Cinco estrelas favoritas. Que eu acho que todo mundo deveria ler. Mas vou deixar aqui nos cards. Outros vídeos com livros. Que eu também acho que todo mundo deveria ler. Pra vocês assistirem em seguida. E aumentarem muito a sua lista de próximas leituras. Sua lista de desejados. E seu carrinho de compras também. No Submarino. Porque ó. Agora é a hora de você comprar aqueles livros. Que vão mudar a sua vida. Aproveita as condições especiais e progressivas. Pra comemorar o Dia Mundial do Livro. E o meu cupom também. Paola Livro. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Corre. Sério. Se joga. Lembra de deixar o seu curtir nesse vídeo. E comentar pra mim. Qual livro que você leu, ama e acha que todo mundo deveria ler. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar. E a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Vixicos. Um super beijo. E até mais. Tchau. Amor. Amor. Me fala agora. Eu vou pegar você de supetão, tá? Um. Dois. Três. Qual livro que você já leu. Você acha que todo mundo deveria ler. Todas as suas imperfeições. Aí. Temos também a indicação. Aprovação. Selinho do Manu. E é isso, gente. Agora sim. Tchau. Tchau.